MUNDO DA MÚSICA, O CANAL DOS PARIDOIS 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 ON inspire na SU intro överens que o perfume da Dior você todinha é tão gostosa nunca vi coisa melhor Boa poder intenção Eu to na tua, eu to na tua te quero rua, vos quero rua te quero rua te eu no adoro minha feminina αι Guardei sua calcinha na minha gaveta Pra lembrar do cheiro da tua riqueza Quando der saudade eu me agarro nela E guardei sua calcinha na minha gaveta Pra lembrar do cheiro da tua riqueza Quando der saudade eu me agarro nela Calcinha de renda amarela E tira o pé no chão! Vai! Vai! Voltava em um chão do Brasil Conheceu a maricana lá na vaquejada Canta comigo! Ela falava comigo, não entendia nada Forra! Forra! Bora, bacana, Azulã! Na minha cabeça eu só queria forrosar Quando eu dançou-me ruim também pra dançar Ela dizia ser Ela dizia nascer Preparada, Azulã! Só quem tá feliz Tira o pé no chão! O que eu dançou? O que eu dançou? Eu conheci o americano, ela amava queimado, ela falava comigo, não entendia nada, na minha cabeça era sangriapa, eu vou tá comendo uma chave pra dançar, ela dizia ser, ela dizia ser, Eita porrazão! 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 Lembrei Lembrei Canta, moçorão Meu Rio Grande do Dó Ai, meu Deus E a chorando Dando corrada na mesa Derrama, derrama Cerveja Eita, porrazão Esse é o Copiluxa do Brasil Eu bebei um botequinho Cerveja aqui, depois de mim Teres de trabalho, já é trindade Me bateu uma saudade Ai, meu Deus Me bateu uma saudade Vai! Se que não posso ligar Porque já esqueceu o coração Prometeu nunca mais Agora aprendendo essa indignidade Me bateu uma saudade Bateras com o coração Canta comigo! Joga a mãozinha pra cima Zero, 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 três Olha eu recaindo outra vez Lembrei Rápido do Brasil Ai, meu Deus É uma saudade Diferente, menino Cesar É muita raiva, misturado com a princesa E eu chorando, dando porra, dando a mesa Derrama, derrama a cerveja Ai meu Deus! Toca, toca! Que esse beca de comida? Pegue suas contas, cancela os clientes A partir de hoje você não sobe mais nesse pole dance Parada de abraços com a beca Eu vou mudar sua vida, meu bem Você não vai mais precisar dar o seu fixe pra me ter Joga a mãozinha pra sempre e canta comigo Para Rodrigão Ô rapariga Gostosa Safada Você não vai viver Ô rapariga Eu vou casar com você E desse cabareiro aqui Você não vai viver Vai! 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 Mostra a hora diferente, toca no vale! Pegue suas contas Cança nos clientes A partir de hoje Nesse boleense Marana de alma é só pônega Eu vou mudar sozinho, meu bem Cê não vai mais precisar Já o seu físico pra ninguém Oh, rapariga Eu vou casar com você E nesse cabarete Cê não vai viver Oh, rapariga Eu vou casar com você E nesse cabarete aqui Cê não vai viver Cê não vai viver Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Só tem uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é dar confira Ah, como é que eu fico agora nessa casa Sorrindo e choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Fala meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu falo no corpo Percebo gostoso Cê não avisou Tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro O Adenaví Cairia em PP Pra mim Ah, meu Deus! Lavei na roupa de cama Mas no frio do teu cheiro Tá ensinando em mim Cê gerou na casa toda E do coração esqueci Muitos supermercados Te faz rejeitos O novo acabou Se bateria de limpeza Liva sujeira Liva amor Lavei na roupa de cama Mas no frio do teu cheiro Tá ensinando em mim Cê gerou na casa toda E do coração esqueci Muitos supermercados Com o pão brejante O novo acabou Se bateria de limpeza Liva sujeira Liva amor Poxa, Laveirão! Uhul! Ai, meu Deus! Prefeitura Municipal de Moçará! Para Raílson, Mercadoria Braço especial Zona Moçará da Colab Criative Eu não aviso Pro meu Canta comigo Coração Ela passando Só de visitar Que o lance Ia ser passageiro Com a vida É uma vida Que caiu Certeiro Pra mim Hey! Lavei a roupa De cama Para me oferir o teu cheiro Tá ensinando em mim Beijaram na casa toda E do coração esqueci Muitos supermercados Com o pão beijante Coração Lavei a limpeza Lava sujeira Lava limpa Amor Tá bem a roupa De cama Ai, meu Deus! Tá ensinando em mim Beijaram na casa toda Com o ação esqueci Muitos supermercados Jailma Coração E do seu mestrado Lavaіл Lava, P FORE23 UUUUUUUU E aí eu sou, toca, toca, tu fala, quem soubeca tá comigo, eu quero viver a vida, quero flores em vida, Fui linda, por causa do amor, uê, vai! A massa especial, todo mundo tá assistindo em casa, se liga, junina, uma salvação! Dá o seu amor agora, dá uma saudade depois, seu carinho pela vida fora, antes de um fim, Pare de nós dois, quero sua companhia, a seguir na mesma direção, é certo que certo um dia, a vida nos separe, tal com a estação, quero flores em vida, teu sorriso a me iluminar, Eu quero viver a vida, quero flores em vida, currida, grande no amor, uê, 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 Eu quero viver a vida, quero flores em vida, currida, no jardim do amor, uê, 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 Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento, olha a galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sente o clima. E você vai sentar no meu jumentinho, bem devagarinho, se você gostar, aí você vai voltar e sentar de novo. Olha a Julio Bolsonaro, e mostra o bolo, bora a Sargento Aminhão. Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento, galopa, 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 galopa e sente o clima. Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento, galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sente o clima. Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendo como eu te perder Tem uma sensação que está vivendo Uma cena louca, filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido o calor dessa cama Eu duvido que o seu sonho não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo só eu acredito Toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendo como eu te perder Tem uma sensação que está vivendo Uma cena louca, filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido o calor dessa cama Eu duvido que o seu sonho não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Eu acredito, seu desejo só eu acredito Toda briga de amor é assim Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou, falou e que já tava bem Sem sugar multado é me fazer sofrer Pisar no dedo e botar pra doer Deixa eu te falar Oh saudade que eu tava Uhuuu! 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 Da vitada, cachorrada Da vitada e putaria Saudade que eu tava Da vitada e putaria Saudade que eu tava Da vitada e putaria No falar em putaria Eu tô aqui fazendo uma Não ar Mobile A loura morena tem a ruiva Sou louco e escolho Ela que tá me escolhendo Pela cara da minha Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putaria Saudade que eu tava da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putaria Eu quero o touro amarrado no pé da cajarana Me amarro o boi, é muito luxo Eu quero o touro amarrado no pé da cajarana Me amarro o boi, no pé da cajarana Eu quero o boi amarrado no pé da cajarana Me amarro o boi, no pé da cajarana Eu quero o boi amarrado no pé da cajarana Me amarro o boi, não puxa o fome Eita porrazão de cabra macho, menino Puxa o fome, Guero, de novo Eita mulher chorona, chora mas tem uma sanfona Arruma as mal e diz que vai embora Daqui a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona, chora mas tem uma sanfona Arruma as mal e diz que vai embora Daqui a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, mulher chorona, chega e chora Eita mulher chorona, chora mas tem uma sanfona Arruma as mal e diz que vai embora Daqui a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona, chora mas tem uma sanfona Eita mulher chorona, chora mas tem uma sanfona Arruma as mal e diz que vai embora Daqui a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega e chora Chora de amor, chora de paixão Chora com lesão, pepinho da minha mão Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega e chora